Nesse vídeo, eu vou mostrar como é que você pode iniciar uma coleção de bonequinhas ecológicas, começando por essa aqui. Para fazer essa bonequinha, o que eu vou usar? Tampinhas de formatos diferentes que se encaixem, por exemplo, essas duas aqui. Uma para ser o garro que vai entrar os bracinhos, uma pequena para ser o pescoço, e essa aqui é a cabecinha com chapéu. Vamos lá? Primeiro, eu monto o esqueleto, que são as perninhas dela, com o corpo, olha, trono. Aí, fio na... Depois, eu vou enfiando as outras. Opa! A mão e o pezinho, eu uso o resto de EVA que eu tenho sobrando, mas você pode usar rolho de cortiça e pintar se quiser, ou usar na cor natural. E aí, com a cola Superbonder, essa cola instantânea que é ótima, eu vou colando a mãozinha. O furinho da mãozinha, eu uso primeiro uma tesoura, para fazer o furo inicial, depois com o alicate que tem a ponta um pouco mais grossa, eu forço para poder caber o negocinho lá. O pezinho é a mesma coisa, eu fiz com o resto de EVA esse aqui, mas você pode usar rolha também, dá para recortar e fazer. A mesma coisa. O furinho, depois, com o alicate, você faça. Uma colinha. Os olhos, eu estou usando esses daqui, que são colantes. E pronto! Vocês gostaram? Você pode criar uma coleção de bonequinhas diferentes. Tchau, 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 tchau.